A Cabe Velha A Cabe Velha A Cabe Velha A Cabe Velha A Luz nos meus dedos crescem mais do que capim De quebra muita gente já estava me estranhando Mas foi Jorge e bem Depois do seu gingado eu só círculo Sou dessa paixão E Gil deu um recado e no swing eu vi o meu coração Hoje eu sou mais eu Eu mando em meu violão Hoje eu sou mais eu Hoje eu sou mais eu Eu mando em meu violão Hoje eu sou mais eu Eu mando em meu violão Hoje eu sou mais eu Eu mando em meu violão Hoje eu sou mais eu 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 Eu mando em meu violão Hoje eu sou mais eu Hoje eu sou mais eu Eu mando em meu violão Hoje eu sou mais eu Swingando meu coração Hoje eu sou mais eu Eu mando em meu violão Hoje eu sou mais eu Swingando meu coração